Daisy e Bruce se sentiram na lua, quando ela deu à luz às suas gêmeas. No entanto, o sentimento mudou rapidamente. Suas duas meninas, Eve e Beck, pareciam se entender muito bem. Mas, depois de alguns meses, Eve continuou apontando para a cabeça de Beck. Só para ter certeza, Daisy ligou para o médico para pedir conselhos. O médico ficou chocado quando ouviu a notícia. Tiveram que ir ao hospital imediatamente. Ele sabia que já tinha visto isso antes. Olá! Seja bem-vindo a mais uma emocionante Top História. O médico disse a Daisy e Bruce que eles não tinham tempo a perder, pois isso poderia ser muito perigoso. Tinha uma noção do que estava acontecendo, mas precisava confirmar suas suspeitas. Bruce pegou os dois anjos e correu para o carro com a esposa. Enquanto isso, a mãe estava em completo pânico. O que estava acontecendo com sua pequena Beck? E o que Eve fez? Os testes anteriores não indicaram nenhum problema de saúde, mas Eve estava ficando irritada com Beck. Esta poderia ser uma situação de vida ou morte. Quando finalmente chegaram ao hospital, o casal foi recebido pela assistente. Ela disse que o médico já os atenderia. O médico se levantou e correu para as gêmeas. Sentiu que pode ter subestimado a queixa. E quando viu Beck, sabia que precisaria de mais alguns testes. Ele pensou a princípio que ela seria saudável. Mas, poderia haver complicações se ele não agisse rapidamente. Chamou os pais para seu consultório. Fez algumas perguntas básicas sobre suas vidas, pois precisava determinar o que estava acontecendo. Quando as perguntas se voltaram para seu estilo de vida, o tom do médico mudou. O que é que você fez? Parecia que culpava a Daisy. No entanto, ela não tinha ideia do que fizera de errado. A única coisa em que pensava, era na saúde de sua filha. Não percebeu o que realmente havia feito com as meninas. O médico saiu do consultório com Beck. Enquanto a levava para a sala de exames, não podia deixar de pensar, como essa pobre mulher se meteu nessa situação. Este estilo de vida traz tantos riscos para elas. A partir do momento em que o médico tirou a bebê de Daisy e Bruce, ela começou a chorar. Era um choro de dor. Chorava agarrada à sua cabeça. O médico pediu reforços. Confiava em sua capacidade de ajudar a criança, mas o apoio era definitivamente necessário. Ao colocar Beck no chão, ela parou de chorar e o médico teve a chance de examiná-la um pouco mais. Nada percebeu, até que olhou bem de perto em sua cabeça. Ele imediatamente soube o que estava vendo e ficou chocado. Ele olha para a assistente e murmura, isso não pode ser verdade. Deixou a bebê aos cuidados dela, e correu de volta aos pais. Ele tem que contar a eles. Como Daisy pode ser tão imprudente, e pensou. O médico perguntou a Daisy se havia notado algo estranho nos últimos dias, e este foi o momento em que ela desabou. Pensou que se algo estava errado com sua filha, era sua culpa. E começou a explicar. Bruce tinha viajado no mês anterior. Ela aproveitou para sair um pouco e contratou uma babá. Precisava se distrair. As amigas se animaram por saírem com ela novamente. Depois de tantos meses sem poder se divertir, que mal poderia haver? Combinaram de ir a uma festa no fim de semana. Daisy ficou apreensiva, como poderia deixar as meninas? Como a festa seria em uma fazenda, não haveria problema em levar as gêmeas. Só precisava combinar com a babá. Não queria se sentir uma mãe que abandona as filhas. No dia seguinte saíram cedo. Chegou à fazenda e foi recebida com alegria pelas amigas. A babá Carolina aproveitou para passear com Becky e Eve, e visitar os animais. As meninas gostaram de ver os bois e os cavalos. Foram até olhar os porquinhos. Depois, as crianças foram dormir com a Carolina e a mãe foi para a festa. Dançou muito, bebeu e se divertiu. Só não se lembrava de mais nada. Foi dormir e acordou tarde, como há muito tempo não fazia. Carolina cuidava bem das meninas. Elas estavam sentadas no jardim e Daisy na piscina. Tinham alguns bichos voando ao redor. Eve ficou curiosa com os insetos. Um deles pousou na cabeça de Becky e ela achou muito engraçado. A menina não parava de apontar para a cabeça da irmã. Estavam se divertindo. Chegou a hora de voltar para casa. Deixaram Carolina num shopping e continuaram o caminho. Passados alguns dias, Bruce voltou. As meninas estavam com saudade do pai e ela também. Não era fácil ficar em casa sem ele. Eles se sentaram, observando as meninas brincarem. Foi também o momento em que ela viu que Eve continuava apontando para a cabeça de Becky. Sempre que ficavam juntas, a cena se repetia. Eve estava ficando agressiva com isso. Daisy sentiu que havia algo de errado com Becky. Examinava a cabeça dela todos os dias e não via nada diferente. Até que aconteceu. Tiveram que ir para o hospital. Becky foi mantida separada de Eve no hospital. Daisy e o médico preferiam não arriscar nada e queriam que ela ficasse segura. Enquanto inspecionava Becky, o médico percebeu algo que certamente explicaria o caso. Ele estava realmente, chocado e envergonhado ao mesmo tempo. Havia percebido isso agora e sabia por que Eve agia tão estranho. Depois que a mãe contou aonde tinha estado tudo ficou claro. Tinha um caroço na cabeça de Becky. Era um berne. O inseto que havia pousado na cabeça da menina, no dia da fazenda, era uma mosca. E deixou um berne. Por isso Eve apontava tanto. Estava achando engraçado, mas depois, se preocupou com a irmã e queria que alguém visse. O médico retirou o inseto e fez o curativo. Daisy contou toda a história para Bruce. Ele ficou furioso por saber da festa e da aventura das meninas. Mas depois, se acalmou e fizeram as pazes. Afinal, ela precisava e tinha o direito de espairecer. Os quatro voltaram para casa e Daisy prometeu não fazer mais nada escondido dele. E assim, chegamos ao final da top história de hoje. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Comente a sua opinião. Ative o sininho para não perder a próxima top história. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conhecidos e familiares.